E aí galera, beleza? Estamos aqui então para o episódio 5, que se chama White Rabbit, Coelho Branco. Alguma ideia do que possa ser? Um coelho branco? Muitas referências aí. Qual referência? Alice. É, pô, não precisei nem explicar, galera. Você sabe, lembra o que o coelho branco faz no Alice? Corre. É, ele corre e a Alice vai atrás dele. É isso, pronto. Já tá de boa. Sem mais spoilers. Nos episódios passados a gente viu sobre a Kate e viu sobre o Loki. Viu que a Kate é uma fugitiva e o Loki era paralítico antes de ir para a ilha. Melhor plot até agora. E esse foi foda mesmo. E aí 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 Se você descobrir que isso é tudo que tem, eles vão se preocupar Talvez a dog pode encontrar água Talvez não se conheça como poucos Eu quero dizer, a dog pode encontrar potes e bombas, então eu tenho certeza que ele pode encontrar água A ver, a ver, a ver Eu não sei decidir nada Por que não? Não escolha, Jack Não escolha Você não quer ser um hero Você não quer tentar salvar todos Porque quando você falha Você não tem o que precisa Olha pra mim Ei, eu estou falando com você Agonia desse cara Do título, né? Eita E agora? Caramba Coelho branco era referência ao Adidas branco É o pai dele Caralho Que bizarro O Jack está doidão Caralho Hum Ele não vai ter cuidado com ele Você não vai ter cuidado com ele Eu não consigo Você não tem que dizer Eu não consigo Não depois do que você fez Vem seu pai para casa, Jack Onde ele é? A Austrália Eita porra Ah não Putz A A A A A A A E A 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 C A 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 C A A A A A B A 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 He'll soo... I don't think any rental agent in Sydney would lease your father cars condition my father is the chief of surgery O meu condicionamento de hoje eu caí, certeza Acho que você conseguiu sair Eu? É, você conseguiu A força do ódio Você já estava lá embaixo há muito tempo Tá doidão mesmo Boa, tá tudo ele Livinho, zizinho, eu já esqueci Caraca E também era bitomania Quem deu isso? Tinha que ser, você não faz nada seu favor Tinha que ser, você não faz nada seu favor Você vai sair? Tinha que ser, você não faz nada seu favor Tinha que ser, você não faz nada seu favor Tinha que ser, você não faz nada seu favor Tinha que ser, você não faz nada seu favor Tinha que ser, você não faz nada seu favor Tinha que ser, você não faz nada seu favor Eu vejo no sentido Tinha que ser, você não faz nada seu favor Tinha que ser, você não faz nada seu favor O que é isso? O que é isso, hein? Meu Deus! Nossa, tem vários! Nossa, mano! É o caixão do pai O que é isso? 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 Se tiver vazio, vai ser cabuloso? Você quer que ele esteja lá dentro ou tá vazio? Eu quero que esteja lá dentro Eu tô achando que tá vazio, né? Tá vazio Tá vazio Eita! Deu as penas pro Loki Caralho Que bizarro, mano O que é isso? Ninguém tinha que fazer responsabilidade Porque ele nunca ia ter vazio Não! Vamos! Vamos! Todo homem para ele não vai funcionar Mas se nós não podemos viver juntos Nós vamos morrer juntos Como é isso? Que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! A gente só ainda tá no topo Mas você viu como a gente seguiu a boca, né? Só fazer um lado demais Meu pai morreu Em Sydney Desculpe Desculpe também Então Eles estavam deixando o caixão no avião junto com a galera toda? Não Um rolezinho lá das malas Então Mas junto com as malas normais de todo mundo? Eu achei que tivesse um transporte específico para caixões Ah, deve ter Não sei também como é que funciona esse role Mas o Jack encheu muito o saco ali no balcão para conseguir Verdade Então Tu tava torcendo para o bicho estar lá dentro Eu tava torcendo para ele estar lá Porque Você viu o coitado do Jack Espirocou nessa hora Já tava mesmo Nossa Mas Tadinho Ele mereceu, né? Quer dizer, o caixão mereceu, né? As malretadas do Jack Compreensível, né? Cara Agora o que eu achei mais legal Foi porque ele foi levado para ali, né? Porque tava todo mundo precisando da água Ele foi levado pelo pai Foi papai Então Ou então é só uma engorda Só para dar uma enchidinha para o bichão depois Como assim? Mas só que tem uma coisa Se o bichão quisesse fazer isso Ele tinha comido o Jack agora Que o Jack estava sozinho na noite Não, mas é porque o Jack precisava encontrar água É Ele encontrando água É Entendeu? 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 Entendi E o cara dele lá Falando que Véi Não vai querer Salvar todo mundo Que tu não dá conta E quando Quando tu não der conta Tu vai sofrer É, tadinho O que tá acontecendo? É O bicho quer É Ele na verdade não tá querendo ser líder, né? Caiu no colo Não escolhe ser líder, né? É Ele já nasceu líder, né? É Desde criança Por isso que apareceu ele também, né? Dizendo que os outros, né? Que os amigos estavam numa porrada E ele apareceu todo machucado Sim Porque ele sempre Né? Ele sempre É, porque ele sempre faz tudo E ele Tenta salvar as pessoas, né? Por isso que ele escolheu, né? A profissão dele Exato Carlos comentou isso, né? Falou alguma coisa sobre Ah, por isso que tu é médico Tu ajuda Tu é cuidadoso com as pessoas Ele falou, não, né? Isso é negócio de família E não é, na verdade Ele falou que o pai dele é o Cirurgião, né? Cirurgião Mas eu acredito que seja também Da personalidade do bicho É, eu acho também Aposto que tu comemorou Quando o Sawyer não tava com as águas Gente, o Sawyer só É Tim Sawyer Tim Sawyer Tim Sawyer Sabe qual é o problema do Sawyer? Ele é muito sarcástico Então, assim Todo mundo acha que ele é um ruim Tudo bem Ele de vez em quando Ele é meio malandro Mas ele não é ruim, você vê Não foi ele que pegou a água Não foi, né? Ah, eu só vou deixar Claro que eu também sou Tim Sawyer Não é Mas é Por enquanto eu não sou não É A gente é meio Ai, os caras não só lembram da palavra em inglês? Biased Suspeito pra falar Ah, pronto Eu já vi muito E você viu uma vez Tudo bem que você não lembra Sim Eu não lembro muito Assim, mas algumas coisas Eu me lembro e eu Lembro do Sawyer Não é mais coisa Mas o mais sarcástico dele é o que eu acho mais engraçado Muito Eu achei muito engraçado quando a Kate caiu em cima dele Que ele, opa Ainda bem, né? Tava demorando Já tava um pediço de aniversário a 4 Isso Foi muito bom E os apelidos aí Mr. Yag Palito 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 foi ótimo Palito foi engraçado Seu dinheiro não vale aqui É E personagens até agora Algum vocês gostam mais? Não, você já sei o que eu sou Eu gosto do Sawyer Caramba, vem o nome do cara Locke 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 é um personagem legal, cara Será que eu tô vendo isso? Eu gosto muito do filósofo não, mas o personagem é mais Mas eu tô vendo que o Locke ele tá colocando pra fora uma coisa que ele sempre quis e não podia por conta da cadeira de roda Mas ele é preparado, né? A condição dele não deixava Ele é aventureiro Quem foi a pessoa que morreu afogada? Ela apareceu antes? Não, né? Ah, não apareceu não Não Ah, tá Vai rolar uns figurantes aí, galera Que ele tá fazendo o número ali nos passageiros Olha, eu acho que o flashback do Said deve ser legal Ah, sim, o do Said Porque ele participou de uns negocinhos aí, ele tem a manha de construir as paradas Ele deve ter um flashback e um background interessante É Difícil bater o Said Só porque parece com o que é É, não precisa nem falar Não precisa nem falar Mas você tá com o Said brasileiro Eu suspeito O Said Assim como o que é, o Said é foda Eu concordo Ah, se inscrevam no canal Deixem aí seu comentário E galera, ó Tá na Amazon Prime A gente tá vendo pela Amazon Então, isso aqui não substitui você assistir a série É a experiência de você ver a série Beleza, assistam lá Com certeza Falou, pessoal Muito obrigado aos nossos apoiadores E quem quiser nos ajudar É só clicar no link da descrição E você pode ganhar o nome aqui na tela Episódios antecipados no seu e-mail E reuniões virtuais com a gente Valeu!